Você, amigo tecker, já conhece o Collab Play? Uma plataforma com cursos de WordPress, marketing digital, criação de sites e até de lojas virtuais. E olha que os cursos são muito legais. Inclusive, tem curso meu lá no Collab Play. Fala, teckers! Olha aqui, este aqui é o site, é a plataforma Collab Play, onde você vai encontrar um monte de curso legal para você criar a sua loja virtual, para você trabalhar com marketing digital e até mesmo criar o seu site. O bacana é que a maioria dos conteúdos são gratuitos, são grátis, mas também tem curso Premium, o que é muito legal, porque é interessante você investir na sua carreira. Por isso que eu quero apresentar o Collab Play para vocês. Aqui na página inicial é onde você faz o cadastro e depois que você faz o cadastro, você tem acesso à plataforma e é aqui que você consegue fazer os cursos. Logo de cara, olha só que bacana. Já tem um curso aqui de afiliados, caso você queira ganhar dinheiro com a internet. Então já tem um curso aqui, inclusive eu também participo do conteúdo, então acho que é muito bacana. E tem também aqui em destaque, olha só, um desenvolvimento de plugins para WordPress, produzido, feito pela galera do Código Fonte TV, o Gabriel e a Vanessa. Meu, só de ver eles aqui você já imagina a qualidade. Então na parte de marketing digital aqui já tem alguns cursos, na parte de programação e desenvolvimento web é o curso de plugins para WordPress da Vanessa e do Gabriel. E olha só quem também está aqui na plataforma, esse que vos fala, seu amigo Reinaldo Siloto. E olha só que legal, eu fiz um curso aqui que é o de introdução à loja virtual e o e-commerce, que é um curso bem introdutório para quem quer criar uma loja virtual. O legal deste curso que eu produzi é que você, amigo tecker, que está aí do outro lado, mas nunca viu o WordPress e também nunca viu uma loja virtual ou como funciona uma loja virtual, vai poder aprender nele. E aqui, olha só que legal, você tem como ver as estatísticas então você vê em tempo real o seu acompanhamento no curso, você tem um certificado quando finaliza o curso e tem também como avaliar o conteúdo, se você gostou ou não do curso que você fez. E é importante que você deixe a sua avaliação porque o pessoal do Colab Play pode melhorar os conteúdos e também a plataforma. E aqui do lado esquerdo é onde você tem todos os conteúdos. Então você tem logo de cara um vídeo te falando sobre as recomendações. Então o que você precisa saber ou ter para iniciar ali a sua loja virtual. Você tem a apresentação do curso que também tem aqui um pequeno texto que te ajuda a acompanhar o vídeo. Então isso é legal pra caramba. E na hora que você começa, você vai direto para o conteúdo, que é uma coisa que eu sei que vocês gostam. Então você pode ir fazendo todas as atividades, todos os vídeos. Aqui em cima você também tem um menu onde você navega entre os conteúdos e você também informa se finalizou ou não. Porque de repente você chega aqui na metade e fala, ah, legal, já sei isso, eu quero saber logo como que eu instalo e configuro o e-commerce. Você pode dar um check aqui em cima dizendo que beleza, você concluiu e já pode ter acesso à próxima aula. Caso você não conclua um conteúdo ou um vídeo anterior, você não tem acesso ao próximo. E para se inscrever num curso, é super fácil. Você escolhe aquele que você quer, tem vários aqui. Então vamos pegar o de venda, mais com WhatsApp, Business e Google Meu Negócio. Olha só, esse conteúdo é sensacional, hein? Então você entra no curso que você quer, tem ali um overview, uma apresentação do conteúdo que você vai ver, do curso que você vai aprender, inclusive a carga horária horária e também todos os vídeos que você vai poder ver. E daí você fala, pô, legal, é isso mesmo que eu quero. É só clicar aqui no inscreva-se e você já pode começar a fazer o curso. Mas como eu falei, para você ir de uma aula para outra, você primeiro tem que concluir uma para depois ir para a próxima. E além dos cursos gratuitos ou grátis, você ainda tem os Premium, que você também pode comprar por um preço muito baixo. Nesse caso, tem aqui o de rede de display e YouTube do grande professor Jorge Ávila por R$ 39,99. É um valor super baixo pela qualidade do conteúdo, pela qualidade do curso. E aqui é a mesma coisa dos cursos grátis, você tem a apresentação, você tem a carga horária e você tem também a apresentação do professor. Só que na hora que você clica no botão inscreva-se, você vai para um carrinho onde você realiza o pagamento para que depois o curso seja liberado para você iniciar. E depois que você faz todo esse processo de pagamento, o curso já pode ser feito. Isso é legal demais. E aí, Tecker, curtiu? Agora é só clicar no primeiro link aí na descrição, correr lá para o site do Collab Play e realizar a sua inscrição em qualquer um dos cursos disponíveis na plataforma. E como eu mostrei, tem muita coisa grátis, tem muita coisa que você pode fazer sem gastar nada. E claro, dá uma olhadinha também na parte de cursos Premium, porque tem conteúdo de qualidade e por um preço super legal que com certeza vai valer o investimento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Aí do outro lado, porque é assim que a gente, né? A carga horária... Tuitos milhares... Tem logo depois... Um, dois, um, dois... E além do sujur... Obrigado.